Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre dois cartões. O C6 Bank Grafene e o Bradesco Aeterno. Qual dos dois tem mais vantagem? Um Private do C6 Bank Banco Digital ou o Bradesco Bancão ou Aeterno? Qual é o melhor? O C6 Bank Grafene ou o Bradesco Aeterno? Você vai ver a comparação de dois grandes cartões e a diferença drástica de um para com o outro. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Vieira. Estamos na plataforma do YouTube há mais de oito anos aqui só pelo YouTube. Nós estamos em várias redes sociais como o Instagram, o TikTok, o nosso canal do YouTube e o nosso site www.autorrendablog.com.br e o nosso canal no WhatsApp. Canais, cartões de crédito, Alta Renda. Você pode se inscrever em todas essas redes e participar e ficar bem informado de tudo o que acontece no mundo de bancos, cartões e finanças. Nós somos hoje o maior canal de cartões e bancos do país há mais de oito anos pela plataforma do YouTube. Vem comigo! Bem, vamos começar pelo cartão C6 Bank Grafene. O C6 Bank Grafene é um cartão feito de metal, divulgado aqui pelo nosso canal no YouTube, no nosso canal do site e em todas as nossas redes sociais. O cartão C6 Bank Grafene é para um público voltado ao Alta Renda, o Private do C6 Bank. Partners C6 Bank Alta Renda. Para adquirir esse cartão, você precisa de um investimento mínimo de R$ 5 milhões aplicado aos fundos do C6 Bank. E caso você retire o valor, uma parte dele, você vai pagar a anuidade do cartão cheia. Anuidade R$ 3.960. É isso que você ouviu. Anuidade do Grafene é R$ 3.960 em 12 parcelas, caso você retire os R$ 5 milhões ou uma parte dele do C6 Bank. Enquanto o investimento estiver sendo mantido ao C6 Bank, você não paga a anuidade desse cartão. Esse cartão pontua 4 pontos por dólar gasto nacional e internacional. Os pontos nunca expiram. Inclusive, você pode transferir para a Livelo. O cartão tem acessos ilimitados a salas The Club, Buy, Mastercard Black com dois convidados. A sala terceira. A terceira sala da Mastercard Black lá no aeroporto de Guarulhos. É uma sala exclusiva que somente clientes C6 Bank, Grafene e Itaú Personalité, The One Private e Personalité têm acesso a essa sala. O cartão do C6 Bank e Grafene tem acessos ilimitados a salas do Lounge Key. O cartão tem acesso ilimitado para o titular, para os seis cartões adicionais e todos os convidados junto com você. Ou seja, você pode levar quantos convidados quiser junto à sala VIP do Lounge Key. através do cartão Black do C6 Bank. O cartão é feito de metal, exclusivo junto ao C6 Bank. Bem, não é possível solicitar esse cartão se você não tiver esse volume de investimentos. É um cartão caro, um cartão que tem um grande custo. Portanto, o banco não vai liberar esse cartão fácil. O cliente tem um milhão, dois milhões, três milhões. Porque ele é um cartão que tem um apelo muito forte para acessos ilimitados em sala VIP. Só para que você entenda, o cartão com acesso à sala VIP tem um custo de 32 a 35 dólares por acesso. E quem assume isso daí é o banco. Então, quando o banco libera um cartão desse, de qualquer forma, para qualquer cliente, sem grandes análises, pode acontecer o que vocês estão vendo que está acontecendo com os demais cartões no mercado, que eles estão cancelando os acessos ilimitados, colocando acesso ilimitados e colocando regras de uso. Então, esse é o cartão C6 Bank Grafene. Os principais benefícios do banco são esses que eu acabei de explicar para vocês. Além de todos os acessos que você sabe, o cartão tem as salas da Mastercard Black 1 e 2 e 3 da Mastercard Black também. Porém, na sala VIP 1 e 2, somente portadores de cartões Black têm acesso. Já na sala The Club, vai Mastercard Black o titular e dois convidados podem acessar juntamente ao cartão Grafene. Os adicionais podem levar também dois convidados. Bem, vamos comparar agora o cartão do Bradesco à Eterno. O cartão Bradesco à Eterno, agora ele faz parte do segmento alta renda, que é o principal. Mas o cliente tendo o Prime, tendo as condições de solicitar o cartão, eles vão liberar também o cartão para o segmento Prime. Mas o principal é o segmento voltado do alta renda do Bradesco. Bem, para adquirir o cartão à Eterno, ele é um pouquinho diferente do cartão visa-infim de principal. O Eterno exige uma renda de R$ 75 mil ou mais e um limite mínimo de R$ 150 mil pré-aprovado ao cartão. Ou seja, vamos dizer que o Bradesco tire essa solicitação de ter a renda como obrigação. Vamos dizer assim. Mas ele exige um limite mínimo de R$ 150 mil. Então o cliente precisa ter um limite pré-aprovado de R$ 150 mil para que consiga o cartão Eterno. Então, tanto no Prime quanto no principal, eles vão passar por análises de crédito bem rigorosas, porque eu vou explicar para vocês o que esse cartão tem. Só para você ter uma ideia, o cartão Bradesco, a unidade é R$ 1.840. Ou seja, é uma unidade baixa pelo que vocês vão ver que o cartão oferece. O Eterno do Bradesco, ele tem 4 pontos por dólar gasto nacional e internacional. O cartão tem os pontos que nunca expiram e são transferidos para a Livell. Ele te dá acesso ilimitado às salas do Bradesco Lounge, no aeroporto de Guarulhos, Terminal 2 e 3, Sala VIP em Congonhas e Sala VIP no Rio de Janeiro e Curitiba. Ou seja, Curitiba, Rio de Janeiro, Congonhas, Terminal 2 e Terminal 3, você tem acesso ilimitado com a Eterno. Tem acesso ilimitado também às salas do Lounge Key, para o titular, para os 4 cartões adicionais, de graça, e também 12 convidados por ano. Tem acesso ilimitado também ao Dragon Pass, o titular, os adicionais e 12 convidados por ano. Ou seja, o cartão te dá acesso ilimitado às salas Bradesco, às salas Lounge Key, às salas Dragon Pass e também parceiras Bradesco, a Ambar Lounge e VIP Club. Olha o que o cartão tem para você. 4 pontos que não inspiram. Acessos ilimitados ao Lounge Key, ao Dragon Pass, às salas Bradesco Lounge, às salas Ambar, às salas VIP Club, 4 cartões de graça de metal e anuidade de 1.840. Não tem um programa de isenção, nem por investimentos, nem por gastos mensais. Anuidade tem que ser paga 1.840 em 12 parcelas. Ou seja, é um cartão bom, é um cartão supremo e que tem muitos benefícios. Quando você pega e compara o C6 Bank, compara com o Bradesco, você já vê de cara que em termos de pontuação, os dois empatam. Em termos de programa de fidelidade, Livelo contra Livelo, os dois empatam. Quando você fala de o C6 Bank tem um programa a mais, que pode converter os pontos de cashback no C6 Bank e pode converter cashback na Livelo. Só que o C6 Bank tem o Atomos, o programa dele próprio, que não é automático para Livelo. Você decide o que fazer com os pontos. Então o C6 Bank leva vantagem. Quando você fala de cartão ilimitado às salas VIP, o C6 Bank tem um acesso ilimitado exclusivo às salas The Club. O Bradesco não tem. Mas o Bradesco tem acesso ilimitado às salas do Lounge Key, do Dragon Pass, do Bradesco Lounge e VIP Club e Ambar Lounge. O C6 Bank somente ao Lounge Key e salas Mastercard Black. Portanto, o Bradesco ganharia nas salas parceiras do Bradesco Lounge e salas do Dragon Pass contra somente o Lounge Key e Mastercard do C6 Bank. O Bradesco leva vantagem. Quando você diz que o Bradesco tem desconto, por exemplo, em cinemas, teatros próprios Bradesco, o C6 Bank só tem com parceria com o Mastercard Surpreenda da Mastercard. E quando você fala de anuidade, o C6 Bank é 3.960 contra 1.840, o Bradesco leva vantagem. Quando você diz que precisa de 5 milhões de investimentos para ter o cartão, o Bradesco diz 150 mil de limite pré-aprovado, portanto, o Bradesco também carrega vantagens. E você está falando de um banco físico, que você tem várias agências que você pode procurar do Bradesco Prime ou até mesmo agências inauguradas do banco principal Bradesco. O C6 Bank é um banco digital, portanto, será tudo pelo celular. Quando você fala de banco digital, que você tem tudo na palma da mão, lógico que a comodidade é a melhor coisa do mundo. Mas ter uma agência própria para você poder conversar, falar, tirar dúvidas é interessante também. O Bradesco tem isso para você, tanto no digital quanto no principal. Então você vê que o Bradesco é Eterno, ele tem um apelo melhor. Ele tem em um só cartão, Lounge Kill Dragon Pass. Em um só cartão, fica mais fácil para você usufruir dos benefícios, né? Carregar dois, três, quatro cartões. Não que seja difícil fazer isso, não, mas o Bradesco tem um apelo melhor para o cartão é Eterno. Ele carrega mais a essência de um cartão alta renda supremo, né? O Grafene, ele é um ótimo cartão, no entanto, ele é limitado a alguns benefícios de sala VIP. Ele só te permitiria você usufruir as salas da Mastercard e das salas do Lounge Kill. O Bradesco já tem um apelo maior. Salas Bradesco Lounge, salas Umbar Lounge, VIP Club, salas do Lounge Kill e do Dragon Pass. Então, ele tem um apelo melhor, né? O Visa Infinity tem todos os benefícios do Visa Infinity e o Mastercard Black tem todos os benefícios do Mastercard Black. E aí, qual deles te interessou mais? Qual desses dois cartões você gostaria de ter? Os dois pagaria praticamente quase R$6.000,00 de anuidade nos dois cartões juntos. Teria coragem de ter os dois cartões pagando quase R$6.000,00 de anuidade? Comenta aqui. E qual desses dois te interessaria mais? O Grafene ou o Aeterno? Comenta qual que você gostaria de ter. Aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos abraço, então. Abraço de hoje, Fabrício dos Santos. Um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. Eloísa Helena, minha linda, um grande abraço. E Maria Alzenir, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Obrigado.